Olá pessoal do canal Mixed Sets, eu sou a Ciana Eu sou o Victor, tudo bem gente? Nós estamos aqui hoje, pra quem viu o nosso outro vídeo, né? A gente acabou de assistir o novo filme do Spider-Man, No Way Home E nós assistimos do Brookings, em Nova York Que foi uma experiência mágica, maravilhosa No começo nós não vamos dar spoiler do filme, então pode ficar tranquilo que não assistiu Mas na hora certinha, já aviso pra vocês, na hora que vai começar o spoiler do filme E aí vocês correm lá, assistem o filme e depois voltem aqui Pessoal, se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha se você gostando Compartilha com outras pessoas, pro crescimento do canal, valeu? O que a gente podia abordar primeiramente, acho que é Esse filme começa diretamente do ponto que o outro terminou, né? Longe de casa Longe de casa